Se não houver feridos ou mortos, oxalá que não, os dados que temos para já, pelo menos de muitos lados, não terá passado mais ninguém, pela informação que temos, do outro lado não temos a certeza, mas estamos preocupadíssimos, como compreenderá, porque isto é uma situação que nunca vivemos, eu nunca vivi, vivi uma situação similar a esta, quando eu era deputado há muitos anos, na minha terra natal, que seifou vida há 16 jovens, e a dimensão não seria tão grave quanto esta, ao nível da dimensão dos trabalhos humanos foi, com certeza, mas de qualquer modo isto é muito problemático e põe em causa, de facto, a estabilidade que aqueles petos não têm e que vai dar origem a um trabalho complicadíssimo, que naturalmente eu não sou capaz de responder, porque não sou especialista na matéria, porventura nem os especialistas, que serão capazes de pronunciar agora, assim, de repente. Agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis caminhos. Obrigado.